Música Meu voto é do locão Meu voto é do locão Quarenta, meia, meia, meia Meu voto é do locão Meu voto é do locão Quarenta, meia, meia, meia O voto é do locão Meu voto é do locão Quarenta, meia, meia, meia O voto é do locão Quarenta, meia, meia, meia O voto é do locão Para deputado estadual Locão Quarenta, meia, meia, meia Meu voto é do louvão Para deputado estadual, louvão 4666 Meu voto é do louvão 4666, eu voto é do louvão 4666, eu voto é do louvão 4666, eu voto é do louvão Para deputado estadual, louvão 4666 Meu voto é do louvão 4666, eu voto é do louvão Meu voto é do louvão Meu voto é do louvão 4066, eu voto é do louvão Meu voto é do Loupão, meu voto é do Loupão 4666, meu voto é do Loupão Para deputado estadual, Loupão 4666, meu voto é do Loupão